Com outras notícias aí da sua região, coisa bem boa. Estou indo lá para Chapecó, Felipe Croce está chegando, a gente vai voltar a falar sobre agronegócio, porque o professor José Luiz Tejão, que é uma das maiores autoridades de agronegócio aqui no nosso país, participou de um workshop sobre agronegócio, é o Agro Saúde e Cooperação. Esse workshop aconteceu lá em Chapecó e ele está com o Felipe Croce e conta para a gente como é que foi o evento. Fala, Felipe Croce. Bom dia, Márcia. Bom dia a todos que acompanham Santa Catarina no ar. Pois é, Márcia. O projeto Agro Saúde e Cooperação do Grupo ND é um projeto inédito que mostra, por uma outra perspectiva, a importância do agronegócio para Santa Catarina e também para o Brasil. O professor José Luiz Tejão é o mentor desse projeto, está acompanhando as gravações do programa Agro Saúde e Cooperação desde ontem aqui na nossa região e ontem teve esse grande workshop aí com a presença de várias autoridades na área do agronegócio de todo o grande oeste catarinense. Um workshop muito interessante, muito interativo e para falar um pouquinho sobre como é que foi esse workshop, eu estou aqui com o professor José Luiz Tejão. Professor, seja muito bem-vindo ao Santa Catarina no ar. Conta um pouquinho para a gente como é que foi essa experiência de conversar sobre o agronegócio com quem faz essa mola propulsora girar todos os dias. Bom dia, bom dia, Márcia, a todos. O agronegócio, é importante que a gente tenha uma dimensão, é o maior negócio do planeta Terra. Eu estimo que aproximadamente 30 trilhões de dólares seja o movimento do agronegócio no mundo e aqui no Brasil ele representa um terço do produto interno bruto e impacta indiretamente outro tanto, porque o agronegócio está presente não apenas na atividade ali do campo, das águas, dos mares, não esquecendo dos pescados, das ostras, mas ele está presente desde de uma pessoa que tem uma barraca numa praia de Santa Catarina, vendendo bebidas e petiscos, até o pesquisador, pesquisador da Embrapa, onde visitamos ontem, em Concórdia, por exemplo, trabalho espetacular, parabéns, Embrapa, e passando por milhões de pessoas, milhões de pessoas nos campos, milhões de pessoas no transporte, no comércio, na agroindústria, nos serviços. Então, este complexo do agro, ele é um complexo gigantesco e como ele é muito importante no mundo e muito importante para o país, o nosso maior objetivo é de que fique claro para a sociedade brasileira que através dele é onde nós conseguiremos um crescimento efetivo do país, um crescimento econômico e um crescimento também da melhoria da qualidade de vida dos brasileiros. Então, Santa Catarina é provavelmente e com certeza o Estado, um Estado pequeno de tamanho geográfico, porém com uma importância gigantesca no PIB do Brasil e dentro aqui de Santa Catarina, eu diria que o impacto deste complexo do agronegócio, ele é mais do que um terço. Eu diria que ele, com muita certeza, ele está impactando dois terços da economia de toda a sociedade catarinense. Um dos nossos diferenciais aqui na região sul e em Santa Catarina é o cooperativismo, né? Como o senhor vê a importância do cooperativismo no agronegócio? É sagrado para o agronegócio, você vê o exemplo de Santa Catarina, onde tem uma cooperativa bem liderada, a qualidade de vida é muito maior. Para todo mundo, não só para os agricultores, para toda a sociedade. E onde a gente tem, no Brasil, zonas ainda de pobreza e de miséria, é através da cooperativa que nós vamos resolver. No mundo também, onde existe miséria e pobreza, você não encontra uma cooperativa. Onde tem cooperativa, a qualidade de vida é melhor e você vê um índice de desenvolvimento humano superior. Então, parabéns cooperativas e parabéns ao exemplo cooperativista de Santa Catarina, que ele tem que inspirar o Brasil inteiro. E eu quero ver gente aqui das cooperativas de Santa Catarina ajudando o país lá para as regiões que a gente precisa desenvolver muito a qualidade de vida humana. Professor, para encerrarmos, todos que estão nos assistindo e talvez agora estão tomando aquele café da manhã com pão, com queijo, um salame, um presunto, o agronegócio está presente no nosso dia a dia. Todo mundo depende dele. É, ele está dentro do turismo, dentro das viagens, dentro de tudo. E, com certeza, é saúde, né? Que, aliás, é outra constatação importante, pós-Covid-19, o alimento é fundamental na saúde humana. É um conceito que a gente já sabia há muitos anos atrás, há muitos séculos, que nós somos resultado do alimento. Então, agronegócio se transforma num sinônimo de saúde. Então, eu fico muito feliz e parabenizo o Grupo ND pela iniciativa de trazer esta visão de agro num sentido muito mais amplo, no sentido da saúde humana, da cooperação e do impacto em todos, todas as pessoas, não importa em que ponto elas estejam, em que tipo de atividade elas estejam, o agro está ali presente e parabéns, Grupo ND, por essa ação da comunicação. Professor, muito obrigado pela entrevista. Você que está nos acompanhando aqui, fica o convite também para acompanhar no ND+, a cobertura de toda essa movimentação com o professor José Luiz Tejom aqui no Grande Oeste do Estado desde ontem. Hoje, o professor ainda segue aqui na nossa região com outros compromissos, visitando cooperativas e, é claro, no programa Agro Saúde e Cooperação de domingo, você vai poder conferir também um pouco das reportagens produzidas pelo Diego Antunes, nosso garoto do agro aqui na região Oeste, falando um pouco sobre essa evolução do agronegócio.